Madrugada Madrugada dentro Fuga do dia Deserto do Qatar Procuro matar minha sede O homem chega e vai no seu olhar Vejo em seu rosto uma luz Eu convido a ficar Sua voz me constrange Anseio escutar Água viva, minha sede Vem matar Vem comigo Não deixe a vida Me demorar Me pare um pouco Me abraça um pouco Me faz descansar Toca o meu rosto Me lembra como é bom amar Não compreendo esse tempo Se o dia clama Não posso parar Na esteira dos dias Meus pés cansados Não podem acompanhar Porém insistente Ele vem e tira-me do chão Anestesio escutar Anestesio escutar Preciso me entregar Água viva Água viva Minha sede 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem comigo, não deixe a vida me devorar Pare um pouco, me abrace um pouco, me faz descansar Toca o meu rosto, me lembra como é bom amar Água viva, minha sede vem matar Vem comigo, não deixe a vida me devorar Pare um pouco, me abrace um pouco, me faz descansar Toca o meu rosto, me lembra como é bom amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau